Um só olhar, só um sorriso, pode trazer ao irmão um enorme paraíso. Um só olhar, só um sorriso, pode trazer ao irmão um enorme paraíso. Se ensinarmos tudo de bem, pouco mais tarde seremos amados por mais alguém. Deus não nasce para todos nós, lança seus raios, não olhe a cor. E se somos tais como vós, por que viver sem amor? Amém. 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 Amém.